RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos fazer um exercício e vamos justificar utilizando o Teorema do Valor Intermediário. E, para isso, nós temos o seguinte aqui. A tabela abaixo mostra alguns valores da função contínua f, ou seja, esta tabela aqui. Podemos usar o Teorema do Valor Intermediário para dizer que a equação f igual a zero tem uma solução em 4 menor ou igual a x menor ou igual a 6? Se sim, justifique. Eu sugiro que você pause o vídeo e tente resolver isso sozinho antes de prosseguirmos juntos. Vamos lá. Eu vou colocar um gráfico aqui para visualizarmos melhor o que é o Teorema do Valor Intermediário. Aqui, os meus eixos. Este, o eixo y e este, o eixo x. E, na tabela, nós temos alguns pontos. Temos o ponto , que está aqui na origem. Temos o ponto , então, 0, 1 e 2. Aqui, o , e o . E deixe-me aumentar o meu eixo aqui um pouquinho. Então, o , vai estar aqui. Então, . E o ponto que queremos vai estar aqui. Quando x vale 4, y vale 3. Então, 3 e 4. E aqui, 1, 2 e 3. Portanto, o ponto vai estar mais ou menos aqui. E quando x vale 6, y vale 7. Então, 5 e 6. E aqui, 4, 5, 6 e 7. E o ponto vai estar aqui. E observe que a função é contínua. E uma maneira intuitiva de pensar nisso é que você pode conectar todos os pontos da função sem retirar a caneta do papel. algo mais ou menos igual ao desenho aqui, né? Mais ou menos assim que a função f se parece. E o teorema do valor intermediário diz... Ei, primeiramente, escolha um intervalo. E nós estamos escolhendo esse intervalo fechado, e que eu posso colocar no meu gráfico. Então, aqui está o 4 e aqui está o 6. E o teorema do valor intermediário diz que se formos contínuos nesse intervalo fechado, a nossa função vai assumir todos os valores nesse intervalo, ou seja, entre f de 4, que é igual a 3, e f de 6, que é igual a 7. Então, o teorema do valor intermediário diz que existe algum x nesse intervalo, de modo que f de x vai ser igual a 5. E eu te pergunto, será que existe algum x nesse intervalo, de modo que f de x seja igual a 5? Sim, existe algum valor para x, de modo que f de x seja igual a 5. Mas o exercício não quer saber f de algum valor nesse intervalo, mas sim f de x igual a zero. Zero não está entre 7 e 3. E por causa disso, nós não podemos utilizar o teorema do valor intermediário nesse caso. Então, vamos justificar isso. Nós podemos dizer que f é contínua, mas zero não está entre f de 4 e f de 6. Portanto, o teorema do valor intermediário não se aplica. Ok, vamos fazer esse segundo exercício. E temos o seguinte. Podemos usar o teorema do valor intermediário para dizer que existe um valor c, de modo que f de x seja igual a zero, e que 2 seja menor ou igual a c, e o c menor ou igual a 4. Se sim, justifique. Bem, nós sabemos que f é contínua. Veja bem, toda a função f é contínua. E nós podemos pensar em algum número que esteja entre 2 e 4, ou seja, algum número que esteja nesse intervalo aqui. e nós sabemos que f de 2 é igual a menos 2, se você consultar a tabela, e f de 4 é igual a quanto? Se você observar, o f de 4 é igual a 3. Então, f de 4 é igual a 3. Então, zero está entre f de 2 e f de 4. Nós podemos ver isso no intervalo. Como a função é contínua, não existe meio de você começar desenhando aqui e chegar até aqui sem passar pelo zero. Ou seja, você não consegue ligar o f de 2 ao f de 4 sem cruzar o eixo x, onde a função é igual a zero. Então, pelo teorema do valor intermediário, existe um valor c, de modo que f de c seja igual a zero e que 2 seja menor ou igual a c e que c seja menor ou igual a 4. Basicamente, o que estamos dizendo aqui é que existe um valor c entre 2 e 4, como nós temos aqui, de modo que f de c seja igual a zero. E claro, eu sei que isso aqui está bastante formal. É importante escrever desse jeito, mas o que tudo isso está dizendo é algo muito intuitivo. Ou seja, se eu pegar a minha caneta e colocar nesse ponto e caminhar até esse ponto, com toda certeza eu vou passar por esse ponto C, de modo que o f de c seja igual a zero. E eu espero que essa aula tenha te ajudado e até a próxima, pessoal! Tchau! 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 Tchau!